Bem-vindos ao Momento do Hidromel! Aqui é o momento que você pode chegar a mandar suas dúvidas nos comentários. Aqui também, na descrição do vídeo, também tem um link que você pode entrar em contato comigo nos meus canais e mandar suas dúvidas. E façam como o Márcio Saito, o meu brother aí, que já conversamos bastante, inclusive pelo WhatsApp. E a gente discute bastante sobre hidromel, sobre produção aí. E que tiver de dúvida, ele também manda pra mim. Faça como ele. E a pergunta dele é, como é que é o mercado de insumos ou o crescimento da produção caseira de hidromel no Brasil? Existe isso realmente aqui? Bom, Márcio, primeiramente agradeço aí de novo a sua participação e a sua bela pergunta. Bom, sobre hidroméis, não sei se vocês viram, mas no podcast, por exemplo, do meu canal do podcast, que é o Tassi Copo, vocês podem entrar lá. Tem um link aqui embaixo, inclusive, teve uma discussão lá, que eu fiz uma entrevista com o Tiago Kavisky e o Henrique Hertel, lá de Curitiba, produtores já há um bom tempo de hidromel. E a gente fez uma discussão que chama Engarrafados. É um quadro que eu coloco lá, a gente vai voltar em breve com eles e outros produtores e outras pessoas aí deste meio dos fermentados. E lá eles citaram como era difícil ter insumos no Brasil no passado. O Henrique, por exemplo, produz hidromel há 20 anos aqui no Brasil. O Tiago foi uma das primeiras, ou a primeira hidromelaria oficial aqui do Brasil. Então eles tiveram muito problema em arrumar insumos. Falaram sobre a rolha de silicone, por exemplo, que ela não vinha furada. A rolha de silicone é utilizada no airlock. Inclusive no airlock, o próprio Henrique fala que ninguém sabia direito como é que era o airlock. Quem era produtor ou tinha parentes que era da parte de vinhos, por exemplo, sabia que tinha o badoc, que é uma mangueirinha que você pode ligar diretamente de cima do barril em um recipiente com água, que funciona como o airlock, mas quando apareceu o airlock foi uma coisa nova. Então pra você ver, há uns anos atrás não tinha nenhum insumo. Hoje a gente encontra lojas de insumo na internet. Os brewshops, os shops de produtos para cervejeiros ajudou bastante, porque muitos dos produtos, pra quem não sabe, utilizados na produção de cerveja, também são utilizados para o hidromel. E dos vinhos também. Então isso também ajudou bastante. Tem um crescimento lógico. Aí com a pandemia as importações complicaram bastante a entrada desses produtos, que a maioria são importados, tá? Muitos deles são importados. Algumas produções são nacionais, mas por exemplo, leveduras todas, quase todas são importadas. Algumas são brasileiras também, mas em forma líquida, enfim. A gente utiliza ambas as formas de leveduras aqui no Brasil. Os caseiros no Brasil. Tem um trabalho que eu faço especificamente com o mapeamento dos hidromeleiros caseiros e profissionais da América Latina, juntamente com a nossa amiga Elizabeth, da Associação de Produtores de Hidromel do Peru. Então lá também a gente consegue mapear para o país. E aqui no Brasil, o pessoal que mandou através do formulário, que eu vou colocar aqui embaixo também, se você é hidromeleiro, quer participar desse projeto e não está no mapa hidromeleiro ainda, você pode acessar, preencher um cadastro, que a gente faz uma atualização mensal, tá? E aí lá constam, por exemplo, 102, nesse momento, né, que eu estou gravando esse vídeo em agosto de 2021, 102 produtores caseiros que se proporam a se mostrar no mapa hidromeleiro. Lógico, a gente não força caseiros e industriais, perdão, caseiros e industriais, 102 produtores. Desses, uma pequena parcela são produtores ainda profissionais. A gente também sabe, via outras fontes, que nós temos cerca de 20 registros no mapa, por assim, mais ou menos, né, 20 registros no mapa para a produção de hidromel no Brasil, sendo que desses 20, algumas poucas que são hidromelarias somente para a produção de hidromel, tá? Então a gente tem ainda o mercado ainda começando. Na Associação de Produtores de Hidromel, a gente recebe tanto produtores de hidromel caseiros como profissionais, com o intuito, inclusive, que esses caseiros possam ter acesso a informações para virarem profissionais. Inclusive, a gente tem aí categorias diferentes de produtores na Associação. Um deles é o Transitório, tá? No qual a gente vai passando algumas informações e capacitando aí o produtor de hidromel para chegar à produção profissional. Lógico que o robista, aquele que faz para si só, para compartilhar com os amigos, é outra coisa. Mas quando começa a subir uma produção que existe aí uma necessidade de introduzir o seu produto no mercado, existe, logicamente, a necessidade de uma regularização. Nós apoiamos, logicamente, a produção caseira, tá? Lógico, com o intuito de, se esse crescimento for maior, chegar realmente a uma produção industrial, a produção comercial, de forma que possa virar, inclusive, o sustento desse produtor que era robista e agora está entrando para o profissional. Então, eram mais ou menos essas informações que eu queria passar para você, viu, o Márcio? E para vocês todos que acompanham o Momento do Hidromel, que têm dúvidas sobre a produção caseira aqui no Brasil e como chegar. Então, existe um pari-passo de como chegar ao profissionalismo, a chegar a ser uma produção comercial, diferente de outros países. Aqui no Brasil tem um rigor um pouco até maior do que em outros países, infelizmente, ou felizmente, depende de cada ponto de vista. Beleza? Então, faça como o meu amigo Márcio, mandem suas dúvidas aqui para o Momento do Hidromel, que será um prazer responder para vocês. Um grande abraço e até a próxima!